Pra que que é essa cachaça aí? Fala galera, ligadinha no canal Orelha Motos Cada gol do Mengão é um gole, hein? Cada gol do Mengão agora na Libertadores já faz E se for gol do outro time? Vai fazer o que? Aí eu tomo dois, valeu? Se for gol do outro time eu tomo dois Pra mim que vai meter é muito Música O cheirinho, ó O cheirinho vai ser bonitinho Taffaro, ó Daqui a pouco tem isso Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri